Uma notícia que traz de certa forma um pouco de alento é que o estado de Minas Gerais recebeu ontem mais de duzentos e oitenta e cinco mil doses da vacina Coronavac. Essas vacinas estão armazenadas em refrigeradores lá do governo estadual, da Secretaria de Estado da Saúde, e devem ser enviadas ainda neste final de semana, no mais tardar, no início da semana que vem, para superintendências regionais que farão a distribuição para os municípios. Vamos aos detalhes. A Sônia Nery, da Agência Minas, tem as informações. O governo de Minas recebeu mais um lote com duzentas e oitenta e cinco mil e duzentas doses da vacina Coronavac para dar continuidade à campanha de vacinação contra a Covid-19. O imunizante está na central da rede de frio da Secretaria de Estado da Saúde. Segundo Janaína Passos, subsecretária de Vigilância em Saúde, já está sendo elaborada a planilha de distribuição e, posteriormente, o envio para os oitocentos e cinquenta e três municípios. O quantitativo de duzentos e oitenta e cinco mil e duzentas doses da vacina da Coronavac, voltados aí para atender ainda a população de trabalhadores da saúde e a população idosa de oitenta a oitenta e quatro anos. Neste momento, a equipe da coordenação de imunização da Secretaria está fazendo a distribuição desses quantitativos para cada município, prevendo aí o envio do imuno biológico para as unidades regionais de saúde, para que os municípios tenham acesso às doses para fazer as aplicações no seu território. Este é o sexto lote de vacinas que chega ao Estado. A maior operação de vacinação da história de Minas Gerais começou no dia dezoito de janeiro. Até agora, o Estado recebeu cerca de um milhão oitocentas e quatorze mil doses de imunizantes, incluindo remessas da vacina AstraZeneca e da Coronavac. Da Agência Minas, Sônia Nery. Obrigado, Sônia Nery, pelas informações direto da Agência Minas. Pois é, que essas vacinas continuem chegando e o governo do Estado, por meio, inclusive, do secretário de Estado da Saúde, o Carlos Eduardo Amaral, já informou aos prefeitos e aos secretários municipais de saúde que eles precisam se preparar para agilizar a vacinação nos municípios, porque é uma expectativa de que agora comecem a chegar mais doses da vacina aos estados com maior agilidade para imunizar a população contra a Covid-19. E a gente espera que realmente seja assim, que as vacinas continuem chegando, que a população possa ser imunizada e que esse sofrimento que vem se arrastando aí há mais de um ano possa ter um fim em breve.